Você aí que é 50 a mais, você já pegou uma música que você gosta muito e mudou a letra? Eu fiz isso em homenagem ao meu netinho e eu cantava pra ele dormir. E eu quero que você conheça a letra. Na legenda tem a tradução, combinado? E eu quero que você conheça a letra. Eu sempre quis ser uma mamãe, com você meu sonho foi verdadeiramente. Você é meu filho, você é minha filha, você é minha filha, você me faz feliz porque você está aqui. Você é meu filho, querido, você sabe que eu te amo e eu vou estar aqui para você. Quer aprender a falar inglês sem medo, sem travar e de quebra ainda aprender a cantar inglês? Então, já segue esse perfil aqui. Combinado? See you!